Para você que quer estar preparado para a amaliação, Jatai ganhou neste último fim de semana mais uma loja de suplementos alimentares. Trata-se de uma franquia da American Nutrition. Essa é a nova casa de suplementos alimentares e produtos naturais de Jatai, localizada na Avenida Rio Verde, número 905, na Vila Santa Maria. É administrada pelo atleta Diego de Araújo. O coquetel de inauguração do novo investimento na cidade foi realizado no final da manhã de sábado com a presença do educador físico Rodrigo Coelho, campeão mundial de fisiculturismo. Eu acho de suma importância nós que hoje trilhamos uma carreira de atleta, está conseguindo disseminar informações acerca da população. O uso hoje de suplementos alimentares se tornou essencial em algumas partes. Diga-se de passagem que nossa alimentação hoje se encontra muito pobre de nutrientes, vitaminas, minerais, assim como de macronutrientes, carboidratos, proteínas. Então o mercado, o segmento de suplementos nutricionais hoje, ele se encaixa não só como suplemento, mas também como complemento nutricional. Então desde o público criança, grupos especiais diabéticos, idosos, assim como pessoas desnutridas, devem às vezes estar utilizando algum tipo de suplemento alimentar na sua dieta habitual diária. Com certeza é importante a gente ouvir isso, palavra de quem entende, Rodrigo. Até porque a gente sabe que você, dentro do seu ranking, é o sétimo do mundo e ostenta aí vários outros títulos. Sim, eu estou aqui na posição de formador de opinião. Lógico que toda a indicação dessa parte suplementar deve ser feita por um profissional da área, né? Um nutricionista, nutrólogo, médico, médico da área de nutrição. E nós como treinadores e eu como educador físico há mais de 10 anos, entendo perfeitamente o papel dos suplementos alimentares em cada caso. Só que para cada caso existe um tipo diferente de suplemento a ser utilizado para um fim específico. Então, acho interessante que sempre na intenção de uso de suplementos alimentares, está buscando a orientação de um profissional capacitado para tal. E na sua vida de atleta, são várias as conquistas, vários os títulos, Rodrigo? Sim, graças a Deus, hoje posso dizer que já conquistei quase tudo que esse esporte meu semeia. Hoje já me tornei atleta profissional, consegui já vencer os campeonatos nacionais, brasileiros, sul-americanos, duas vezes campeão Arnold Classic Mundial. E agora, ano que vem, devo estar competindo na língua profissional, com o intuito de competir o Mr. Olympia, que é o campeonato de maior prestígio mundial hoje. Não o Mr. Olympia, mas o campeonato Olympia em si, que hoje a minha categoria já é instalada como categoria nova no Olympia. Assim que inaugurada, logo em seu primeiro dia de expediente, a loja foi bastante visitada e prestigiada, o que agradou o proprietário Diego Vinícius de Araújo, que falou da proposta da American Nutrition para Jatai. Boa tarde, né? A proposta da American Nutrition em Jatai é trazer uma variedade muito grande de suplementação e trazer também um atendimento de qualidade. Nós temos uma equipe muito bem treinada para estar atendendo o pessoal de Jatai. Hoje a gente está com sete lojas da American Nutrition, uma em Araguari, uma em Uberlândia, uma em Turutaba, Quirinópolis, Belo Horizonte e Jatai agora. Então nós estamos inovando nessa área de suplementação e tentando trazer uma melhor variedade para vocês aí em suplementação. Temos uma equipe de atendimentos nutricionais, temos um programa de consultoria específico para o cliente, que é um atendimento específico, um treinamento específico, uma dieta específica, tudo montado por um profissional de alta qualidade. Então, esse profissional, que é o Alan Mendes, tem vários vídeos dele no YouTube, né? Ele faz um atendimento nas outras lojas da American Nutrition. Então nós vamos também ter esse propósito aí de inovar esse atendimento aí na cidade de Jatai. E tudo que vocês precisarem aí, nós estamos aqui na loja à disposição para estar recebendo vocês, para estar atendendo da melhor forma possível e tentando indicar o melhor suplemento para cada objetivo específico de cada cliente. Então é isso aí, espero todos vocês aí na loja. Estamos abertos aí das 8h até as 19h, de segunda à sexta e de sábado, das 8h da manhã até as 3h da tarde. Aguardo todos vocês aí. E a inauguração, Diego, com esse coquetel e honrada pela presença do campeão mundial de fisiculturismo. Isso. O Rodrigo Coelho, né? Um atleta aí, o Brasil inteiro conhece, né? Conhecido mundialmente, né? Sétimo colocado no ranking da IFBB, no clássico, na categoria dele. Meu treinador, né? Tenho o privilégio de ter um treinador desse nível, né? E é isso aí. A inauguração foi bacana, o pessoal já está aí, vieram prestigiar. Agradeço a todo mundo aí pela presença. Diego Vinícius de Araújo, além de empreendedor do ramo de suplementos alimentares, também é atleta e já com algumas conquistas. Correto. Eu sou atleta hoje da categoria Men's Physic, né? Que é uma categoria que está em bastante ascensão hoje no bodybuilding, né? Esse esporte, né? Que é muito grande hoje, né? Está crescendo muito. Fui campeão na Copa Goiana. O ano passado, overall, né? Ganhei dois troféus no mesmo dia. Ganhei na minha categoria e ganhei outra categoria. Overall, campeão das duas categorias. Fiquei em segundo lugar esse ano no campeonato goiano, né? No brasileiro fiquei entre os 15 melhores. Teve mais de 50 atletas, né? E agora, daqui duas semanas, estamos participando aí da Copa Goiana de novo. Hoje eu fui campeão o ano passado. Então, estamos tentando aí manter a dieta, concorreria aí na inauguração da loja, né? Mas a gente tem muita fé em Deus, vai dar tudo certo, né? E é isso aí. Estamos aí em Jatai aí. Fomos muito bem recebidos pelo pessoal de Jatai, entendeu? De coração. Fizemos muitas parcerias com médicos, nutrólogos, doutor Ramon, com algumas nutricionistas esportivas, né? Então, é isso aí. Estamos buscando parcerias, estamos buscando crescer junto e sempre passar o melhor entendimento juntamente com os melhores resultados aí pra vocês. Muito obrigado aí por todos vocês aí, por estar vindo aí prestigiar nosso evento aí, tá bom? Portanto, a American Nutrition fica na Rua Rio Verde 905, acima do Super 1, na Vila Santa Maria e conta com grande variedade de suplementos alimentares e excelente atendimento.